Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19 E tem o seguinte texto É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Paciência em Estudo Todos necessitamos de paciência uns para com os outros Mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa Paciência É serenidade Calma Porém, não é aprovação ou desequilíbrio É compreensão Entendimento No entanto, não é passaporte ao abuso É harmonização Ajuste Todavia, não é apoio à delinquência É tolerância Brandura Entretanto, não é coonestação com o erro deliberado Paciência Paciência, sobretudo É a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano Buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo sem toques de alarde e sem farpas de irritação Em todos os aspectos da paciência, recordemos Jesus O mestre foi no mundo o paradigma de semelhante virtude, mas não foi conformista Nunca se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações, dirigenciando meios de tudo renovar para o bem E, em lhe lembrando a sinceridade e a franqueza Não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar Depois da morte, ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado Ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos que, em maioria, podiam ser iletrados e medrosos Mas, suficientemente sinceros para continuar-lhe a obra libertadora E não diante dos fariseus altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas Mas, habitualmente, atolados em conveniências e preconceitos E, por isso mesmo, capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro